Quem nunca ganhou um presente? Quem nunca ganhou um presente? Existem presentes que você vai ganhar que são necessários, que são presentes que, independente da pessoa, muitas vezes são roupas, calçados, alimentos. Mas quando você ganha alguma coisa que é tipo um objeto de decoração, um quadro, muitas vezes, sei lá, um cordão, alguma coisa que não é tão de valor, mas você ganhou. Vou relatar um caso que aconteceu de uma pessoa muito próxima a nós, e ela e a família dela viveram uma situação que, para mim, é algo muito sobrenatural. Eu vou deixar para vocês, vocês vão vendo o vídeo. Lembram daquelas caixinhas que vinham com uma bailarina? Um chamava de caixinha de música, você dava corda, e quando você abria a caixinha, ou umas você abria, e ela começava a rodar ali, tocando uma música, ou outras você logo que dava corda, ela já começava a rodar, ficava um minuto, dois, enfim, ficava ali. Uma pessoa ganhou de um rapaz uma caixinha. Logo que ela ganha essa caixinha, ela fica um tempo com essa moça, e dá para um casal de amigos, já de idosos, né? E os mais antigos conhecem. No quarto as pessoas tinham a cômoda, porque ali tinha um espelho, as pessoas colocavam perfumes, maquiagem, roupa, além do guarda-roupa. E essa mulher que ganhou essa caixinha desse casal, foi lá e colocou, aonde? Diretamente no... Você não dá conta. Não aconteceu nada, ela também colocou algum enfeite, ela não ligava para aquilo. Passou um tempo, passou uns seis meses, até que um belo dia, por volta das três da manhã, a casa, bem dizer, quase escura, porque eles tinham o costume de deixar uma lâmpada acesa, por exemplo, deixava a lâmpada da cozinha acesa, e até chegar nos quartos ficava quase escuro, mas tinha uma lâmpada acesa. A caixinha, do nada, começa a tocar aquela música. Mas você vai me falar, poxa, pode ter sido alguma coisa mecânica, né? Pode. Só que o costume daquela caixinha era ficar, no máximo, uns dois minutos. O casal relata que ficou quase uns cinco minutos a caixinha tocando. Isso era três horas da manhã, segundo eles, em ponto. Olha só o tamanho da situação. Quanto eles se deram conta, eles pegaram aquela caixinha, levaram para a cozinha, deixaram lá. No outro dia, nada. Ela achou que era algum problema. De noite, quando eles voltaram a dormir, o pessoal de roça, deita cedo, de novo, três horas da manhã. A caixinha, do nada, ela não abria, mas ela tocava música, sozinha ali, sem ninguém dar corda. Eles pegaram ela e jogaram ela fora. Imagina você, acordando, nesse horário, três da manhã, uma caixinha tocando aquela música, aquele silêncio do quarto, sem ninguém ter colocado a mão. Por isso que eu fico um pouco com receio, eu, minha opinião, de nem tudo que os outros dão, a gente deve usar. Entendeu? Tem muitas pessoas que falam, eu já até falei aqui no canal, de tomar cuidado, até quando você entra num ônibus, num carro, como que você vai entrar, o que as pessoas te dão, como que as pessoas te dão as coisas. Entende? Já vi comentários que, dependendo, tá? Quem conhece mais sobre magia, até se você pegar um copo, dependendo, recitar palavras, entregar o copo para aquela pessoa, você já quebra a vida daquela pessoa, põe a vida daquela pessoa de cabeça para baixo. Mas não são qualquer pessoa, são pessoas que entendem de magia mesmo. Tá? Mas é só para relatar para vocês a seguinte situação. Três horas da manhã, uma caixinha tocando na sua casa. Imagina como que você vai dormir. Tchau.